Meu nome é Kiko Ribeiro, eu sou o diretor do TNT Mais Filme, uma criação da Mixer. Desde o começo, quando a gente teve esse desafio, a gente teve essa intenção de fazer um programa que não fosse padrão, que tivesse pós-produção, que trabalhasse a programação do canal de uma maneira diferente e que falasse de cinema de uma maneira mais universal, mais contemporânea, também resgatando clássicos e que fosse para toda a família. Ação! Olá, eu sou Virginia Gavendiz e estamos de volta ao TNT Mais Filme. É um programa bem complexo, o TNT Mais Filme, a gente produz para o México e para o Brasil A gente tem duas equipes, uma que faz as matérias em São Paulo e outra que viaja para o México. A equipe fixa dá uma média de 18 pessoas, 17, 18 pessoas. A gente tem 22 diárias externas, que a gente divide em três meses. A gente entra em estúdio para gravar as cabeças com o apresentador e com o crítico. Três, dois, traveling. Ação! Com relação aos apresentadores, a gente teve uma preocupação em trabalhar com atores. A gente, na hora de fazer o cast, de fazer o teste de elenco, a gente não chamou ninguém que fosse apresentador. Por isso que é a Virginia Gavendiz, que veio de longa-metragem, que veio de séries de TV. Eu defino o TNT Mais Filme como a revista eletrônica mais completa sobre cinema, produzida no Brasil, que traz atualidades do nosso cinema brasileiro, com atualidades do cinema contemporâneo, os mais matérias sobre a vida, que são o recheio, que não é só falar de cinema e coisa e tal, eu acho que fala da vida e do cinema, e isso eu acho muito bacana. Os programas começam com a pauta, né? A gente tem sobre a mesa todos os filmes que a gente vai trabalhar na temporada. A partir daí, a gente divide eles em três temas e um destaque, que é geralmente um ator ou um diretor relacionado ao filme. Essa equação vai resultar no filme do dia. Então, a estrutura do programa é sempre essa, mas ela é completamente camaleônica e ela acontece também para cada país de uma maneira diferente. A gente não vem com uma agenda marcada no sentido de que vamos falar só do blockbuster da semana. Tem um filme como o Robin Hood. Você vai falar do novo, do último, do Russell Crowe, mas você vai também à origem do mito, você mostra os maiores Robin Hoods que já tem no cinema e assim por diante. Quer dizer, ele tem que ter uma visão histórica como entretenimento também. É uma coisa muito bacana também, é que eu acho que a minha relação com o público é meio quase de... E aí, galera? Tá lembrando? Eu te dei uma dica. Qual é o filme que eu tô falando? Não lembrou ainda? Então, bom, vou te dar mais uma dica. Então, espera um pouco. Ela faz com que a pessoa fique pensando, assim. Além de ser um programa para todas as idades. Esse programa, especificamente, permite que o figurino seja um pouco mais elaborado, mais fashion. A gente pode buscar tendência. Tem um cenário que é mais moderno, não contrasta com rua, com nada. Então, permite que você use um pouco mais. Opa! Outra pessoa, né? Apresentador, a gente tem que levar em consideração, assim, um conceito do programa, o cenário, o figurino. Então, eu tenho que ouvir muito a pessoa que eu vou maquiar, trazer um pouco do que ela tem, melhorar isso e ainda adaptar na luz e no cenário. Porque no nosso caso aqui, a gente tem um cenário todo especial que é eletrônico. A forma do TNT mais filme, a gente trabalha junto com o estúdio Bijari, que customiza cada um dos temas. Você vai ver que cada apresentação de matéria, o fundo da apresentadora, tem uma relação com o assunto que a gente está falando. As projeções, porque cinema é projeção, é uma luz incidindo numa tela. Então, tem um conceito aí, muito firme, de serem projeções. São dois projetores, eles formam uma tela só. Por exemplo, tem o tema computadores, daí tem um monte de computador, eu posso puxar esses computadores de acordo onde a câmera estiver, ou fazer um movimento parecido com o que está fazendo no trilho, que cria uma coisa diferente. Semana que vem, mais imprevistos, bastidores e curiosidades sobre a vida e o cinema aqui no TNT Mais Filme. E todas as brincadeiras, interações que as apresentadoras fazem com esses elementos. A gente sempre está quebrando a cabeça para ver o que vai acontecer agora. O que foi bacana foi que a gente foi descobrindo juntos, porque eu nunca tinha apresentado a equipe. Eu acho que, não, o Brasil nunca tinha feito um programa sobre cinema com tanto efeito especial, em que eu tenho que virar, eu sou quase uma bailarina maluca aqui, que eu fico puxando aqui, puxo aqui, puxo aqui. E todo mundo aqui já sabe como é que é, já vê depois. E a gente não via, a gente não sabia, a gente ia experimentando aqui e ali. Então a gente achou um tom muito bacana junto, eu, o Kiko, todo mundo da equipe. E agora é confortável de fazer, tranquilo. O filme de hoje é O Labirinto do Fauno. Essa é uma maneira muito inteligente que a gente encontrou, junto com o canal, de destacar a programação da TNT. Então você tem um mega filme do mês, você não vai simplesmente falar bem desse filme, você vai dissecar esse filme em temas e no final fazer uma crítica, que aí os críticos realmente têm uma liberdade total de criticar, seja positiva ou os aspectos mais curiosos ou interessantes daquele filme. Eu acho que além de informar cinema, sobre cinema, sobre ter toda a coisa, a graça e o conteúdo de cinema, tem esse arrojamento que eu acho incrível, eu acho muito moderno. Eu acho que a maior qualidade dele seja a originalidade, a maneira de apresentar o filme. Ele usa o cinema como fio condutor para grandes reportagens sobre a vida que sejam interessantes também. Sempre vão ter temas diferentes, sempre vão ter filmes diferentes que vão dar combinações diferentes e por isso a vida longa do TNT Mais Filmes. E aí Tchau, tchau.